Vocês sabiam que os Brawlers do Brawl Stars já tiveram parcerias aí de outros jogos da superção, tipo Clash Royale. Então isso que a gente vai ver hoje. As parcerias entre Clash Royale e Brawl Stars. Agora a gente tá aqui fazer isso aí. Então, vamos lá, né? Vamos parar a piora aqui. A primeira é essa. Barra e Mago. Mago. De Mago de Negócio. Então vamos para a outra aqui. Essa é uma Vendara. Mortes, Buxa Sombria. Buxa Sombria. Parem, eu esqueci de colocar a raridade. Vendara aqui, meu. Vendara. Agora a outra. E outra é Vendara. Tão, tão. Bandida. Melhor Vendara. Cadê a Melhor Vendara? Lápide. Não. Que lápide o quê? Que lápide o quê, meu? Cemitério. Desculpa. Aqui. Da bandida. Tipo, MG Play. A bandida era o personagem dele, meu Deus do céu. Eu já achava que era ela, que ela é a melhor Vendara. Então, uns para o outro. Aqui, ó. Esqueleto. Meva um para o outro aqui, né? Então, uns para o outro. Um, meu nome é a raridade dele, por isso que eu vou me lembrar aqui. Rei Bárbaro, que... Não. É muito tempo atrás que existe a Bom Rei Bárbaro. Não, não conhecia a Bom Rei Bárbaro. Não. Rei Bárbaro, meu. Rei Bárbaro. Essa daqui é a skin do Bom Rei Bárbaro. Vocês podem ver aqui. E só tem mais um. Eu acho que é só essa mesmo. Então, tchau.